E a segunda-feira, o Parlamento Nacional já foi em prova, voto pesar, o presidente do Parlamento Nacional decide suspender a plenária Louron Ida Nenian, ou de todo o sentido luto, mas saudoso Sabino Soares Guntur. A Niceto explica, o Parlamento decide suspender a plenária Louron Ida, ou de todo o sentido luto, mas saudoso Guntur, nem bemudarmos deputado e a Parlamento Quinta Legislatura. Chefe órgão legislador Aniceto Guterres Lopes Hateten, plenária Parlamento Nacional, Sejalao Fali, e a terça Louron Ruanul Resignéen. Mas o Parlamento Nacional, sejalao ricas na atividade plenária. Não é, eu declaro a encerra, se são solene, uma homenagem à memória do saudoso Sabino Soares Guntur. Saudoso Sabino Soares Guntur, Nuda Representante Povo, Rússia Bancada, PLP, Neveha Couto, Nia Peregrina, São Mouris e Ramundo Nê, e Haloron Ruanul Resintolo, Fulangeneiro Nê, e o Hospital Nacional Guido Valadares, Tamba Sofre, Moras, Rangmider. Celestina Teles, Eliu Gayu, GMN